Mais de 17 mil pequenos e médios produtores do semiárido brasileiro terão assistência técnica e noções para administrar os negócios. Promover o maior desenvolvimento econômico, social e sustentável no meio rural da região nordeste do país é o desafio do agro-nordeste. O programa, no valor de 120 milhões de reais, será desenvolvido em dois anos e vai contemplar mais de 17 mil produtores dos nove estados do nordeste e em parte de Minas Gerais. O ideal é plantar essa semente no semiárido, fazer o produtor rural do semiárido saber que é necessário conhecer a sua propriedade com números. Os territórios foram definidos com base nas cadeias produtivas e no nível de vulnerabilidade da área. A ideia é levar aos agricultores desses locais assistência técnica e também fortalecer a gestão dos negócios. O produtor do nordeste, ele ganha com essa assistência técnica gerencial e também a sociedade como um todo, porque esse alimento vai para a mesa do brasileiro, nós aumentamos a balança comercial. São cerca de 410 mil estabelecimentos e foram identificadas várias cadeias produtivas com potencial de crescimento, entre elas a de arroz, leite, mel, frutas, ovinos, crustáceos, caprinos, mandioca, feijão, tomate, cebola e cachaça. Mensalmente todas as propriedades são visitadas e mais do que isso, com acompanhamento de resultado. O agro nordeste é voltado para pequenos e médio produtores que já comercializam parte da produção, mas que ainda encontram dificuldades para expandir os negócios e também gerar emprego e renda na região onde vivem. Tenho certeza que nós vamos mostrar que é através dela que nós vamos ter as pessoas saindo da linha de pobreza na área rural, produzindo, gerando riqueza. Obrigada. 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 Obrigada.